A lenda dos quadrinhos, Stan Lee, me enviou a Edimburgo, na Escócia, para encontrar um homem que diz sonhar com o futuro. Eu quero descobrir se suas premonições são realmente um incrível poder sobre-humano ou apenas truques de ilusionismo. Nascido na Inglaterra, Christopher Robinson, de 59 anos, levava uma vida normal, trabalhando como jornalista em Londres. Você é o Chris? Olá, muito prazer. Até que numa noite em 1988, um sonho bizarro mudou sua vida para sempre. Acredita-se que partes do avião foram arremessadas a mais de 7 quilômetros de onde o avião caiu? Na noite anterior, Chris diz ter sonhado com o desastre aéreo de Lockerbie, um ataque terrorista que matou 270 pessoas quando o voo 103 da Panam explodiu por cima da Escócia. Quando essa terrível visão se tornou realidade, Chris decidiu que na próxima vez não esperaria que a tragédia acontecesse. Em 1991, eu sonhei com terroristas plantando uma bomba na caixa de correspondência de um banco. Em 15 de novembro de 1991, o IRA tentou explodir um conserto de militares britânicos perto de Londres. Mas o Chris diz que já tinha sonhado com o plano e informado as autoridades. Por causa disso, a polícia cercou a área e os dois terroristas foram as únicas vítimas quando a bomba explodiu. Cartas da secretária do primeiro-ministro. Com esse sonho prevendo o ataque, Chris chamou a atenção das agências do governo no Reino Unido e de fora, incluindo a Scotland Yard, a MI5 e a CIA. Através de um contato secreto, ele avisa sobre ataques iminentes e afirma que essa relação de trabalho continua até hoje. Eu acho difícil acreditar que o Chris realmente tem o poder de prever o futuro e estou pronto para testar suas premonições. Vamos ver se podemos quantificar o que acontece na sua cabeça. Claro, maravilha. Eu vou levá-lo ao centro do sono de Edimburgo, para conhecer Steve Williams, um técnico em sono, que eu pedi que analise a atividade cerebral do Chris enquanto ele dorme. Você pode sentar à beira da cama aqui. Pode sentar aí, por favor, e me dê os cabos para que eles não embaralhem. Quando eu tenho uma premonição que eu acredito ser bem precisa, as cores são mais claras. A sensação do sonho é mais real. É como se você estivesse mesmo lá. Amanheceu. E é hora de descobrir se os sonhos de ontem à noite continham sinais que possam prever o local onde eu levarei o Chris hoje. Houve algo de extraordinário no padrão de sono dele? Quatro ou cinco vezes na noite eu vi o Chris acordar, pegar o caderno e anotar alguma coisa. Ele sabe que está sonhando e sabe acordar. Toda noite, Chris consegue acordar das profundezas de seus sonhos, da parte mais profunda de seu ciclo de sono, para registrar o que ele acha que são premonições. Você já tinha visto isso antes? Eu nunca vi ninguém escrever os sonhos no meio da noite, certamente não. Ter essa capacidade de acordar é extremamente raro. O que será que há de diferente nos seus sonhos? Steve acha que são sonhos lúcidos. Um sonho lúcido é quando você fica consciente de que está sonhando.